GILAR DO TELEZ 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 Princesa, meu amor Te amo tanto, você me enfeitiçou Princesa, meu amor Agora não estou sozinho A minha vida já mudou Agora não estou sozinho A minha vida já mudou Agora não estou sozinho Você fingia que ele amava E eu em tudo acreditava Mas não passou de ilusão E o meu coração a você entregava Veja como foi que você me deixou Entreguei a ti meu coração Meu grande amor Veja como foi que você me deixou Entreguei a ti meu coração Meu grande amor Eu que era um poeta sonhador Entreguei a ti meu coração Meu grande amor Eu que era um poeta sonhador E agora o que é que eu faço? O que é que eu digo? Se sempre quebra a cara e fico a brigar comigo Veja como foi que você me deixou Entreguei a ti meu coração Entreguei a ti meu coração Meu grande amor Veja como foi que você me deixou Eu que era um poeta sonhador 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 Sem querer eu encontrei Com alguém Que dei paz e dei guarida Perdeu pro resto da vida Todo o amor que eu entreguei Ela chamou-me Pra reviver o passado Mas eu me fiz negado Porque não te aceitarei Mulher, de você eu tenho pena Hoje o mundo te condena Pelos erros que tu faz Aconteceu O que me disse a cigana Outra vez tu não me engana Pois assim já é demais Mulher, de você eu tenho pena Mas o mundo te condena Pelos erros que tu faz Aconteceu O que me disse a cigana Outra vez tu não me engana Pois assim já é demais Aconteceu O que me disse a cigana Outra vez tu não me engana Pois assim já é demais Se hoje eu vivo lamentando Porque ontem eu amei uma mulher Me envolvi em seus beijos e seus abraços Te dei carinho e tudo que eu podia A sua vaidade A sua vaidade pouco a pouco Foi consumindo toda a minha economia Sabendo que eu estava acabado Sumiu na vida Me deixando abandonado Se eu tenho grana Mulher, de cabaré Não tenho amor sincero Se eu tenho grana, ela é minha Quando eu estou duro, ela é de quem quiser Mulher, de cabaré Não tenho amor sincero Não tenho amor sincero Se eu tenho grana, ela é minha Quando eu estou duro, ela foge com quem quer Sozinho e abandonado Nas tortas da vida Oh amor, eu fui traído Trago um coração ferido Sentei-lhe a beber Porém, cumprindo a minha sina Estou quase curado Aprendendo as lições da vida Que o mundo ensina quem quer Hoje eu estou sofrendo Porque ontem eu amei Uma mulher de cabaré Mulher, de cabaré Não tenho amor sincero Se eu tenho grana, ela é minha Quando eu estou duro, ela é de quem quiser Mulher, de cabaré Não tenho amor sincero Se eu tenho grana, ela é minha Quando eu estou duro, ela foge com quem quer Se eu tenho grana, ela é minha Quando eu estou duro, ela foge com quem quer Obrigado amor Pelas noites de carinho Obrigado amor Por não me deixar sozinho Tudo começou Como brincadeira E agora o que é que eu faço Se esse amor Já é mais que verdadeiro Ah, coração Você se apaixona E a dor é no meu peito Procuro saída Não encontro jeito Estou me afogando No mar de paixão Ah, coração O amor chegou No momento certo Estava sozinho Numa estrada deserta Encontrei você No meu caminho Hoje eu penso em você O tempo inteiro Tudo é verdade Não é brincadeira Eu quero você Pra ser a minha companheira Que é que eu faço E a minha companheira a minha companheira E a dor é no meu peito Procuro saída, não encontro jeito Estou me afogando no mar de paixão. Ah, coração, o amor chegou No momento certo Estava sozinho numa estrada deserta Encontrei você no meu carinho Hoje eu penso em você o tempo inteiro Tudo é verdade, não é brincadeira Eu quero você pra ser a minha companheira Hoje eu penso em você o tempo inteiro Tudo é verdade Porque sem ela ao meu lado Estou acabado tudo é tão ruim Vem, meu amor, eu estou esperando Coração no peito palpitando Morrendo de amor por você Volte Eu preciso tanto de você aqui Não posso mais viver longe de ti Eu quero ao menos ouvir sua voz Sinto uma vontade louca Vai te beijar Tua boca Te fazer feliz Nossa cama está vazia Vem, meu amor, eu estou esperando Vem, meu amor, eu estou esperando Vem, meu amor Se eu preciso tanto de você aqui Não posso mais viver longe de ti Eu quero ao menos ouvir Tua voz Vem, meu amor, eu estou esperando Vem, meu amor, eu estou esperando Coração no peito palpitando Morrendo de amor por você Volte Volte Eu preciso tanto de você aqui Não posso mais viver longe de ti Eu quero ao menos ouvir Tua voz Eu preciso tanto de você aqui Não posso mais viver longe de ti Eu quero ao menos ouvir Tua voz Eu preciso tanto de você aqui Tua voz 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto